E aí meus clientes, tudo bem com vocês aqui da Valorapatip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que eu sou muito fã de Pokémon, e vocês também sabem que eu sou muito fã de um jogo indie mega hardcore, pesado, de runs. E existe um mod que mistura as duas coisas, assim ó, e transforma o Pokémon numa parada gore, assustadora e muito difícil. Pois é, é um mod de Binds of Isaac, que a gente vai jogar hoje, e começa já a mudança sendo aí, na tela do jogo, com a musiquinha. Quando você tá na run, você pode escolher todo mundo, tem o Ash, a Misty, Gary, Brock, mas tem que liberar também. Até o Charizard tem, o Professor Carvalho, o Ditto, o Mewtwo, enfim. A gente vai jogar com o Ash, obviamente, e vou mostrar pra vocês, fazer uma run, modo Pokémon. O único problema disso aqui é que na real, ela dificulta muito o jogo, porque muda a aparência dos itens, então não necessariamente você sabe o que o item vai fazer quando você pega, e muitas vezes a gente não tem... Ah, isso aqui deve ser bomba. Tá, mas eu posso pegar essa bomba. E muitas vezes você não sabe... E o maior problema, na verdade, é que você não sabe, por exemplo, as criaturas também, tá ligado? Então muitas vezes a gente tem criaturas que a gente não faz ideia, tipo isso. Ah, essas aí são as abelinhas, os... Isso é o Magnamite, né, velho? Ai! E eles separam, ok. Tá, então... Beleza, como vocês podem ver, a maior dificuldade vai ser a gente desvendar o que cada criaturinha aqui faz, né? Vou pegar essa bomba aqui, que pode ser útil. E beleza, a gente pegou aqui a laser... Oh, que smell! Beleza, vambora. E a trilha sonora fica muito boa, né, mano? Dependendo do ambiente que você tiver e tal, tem uma música relacionada ao jogo. Os caras capricharam, mano. Esse mod é muito bom, velho, é muito maneiro. O fora é que tira um pouco do clima dark do jogo, né? O que é meio triste, mas ainda assim não deixa de ser legal. Por que essa malha tá escura? Eu não sei, não faço ideia. A gente vai só continuar. Olha! Olha a força da... Ah, não, mano. Nossa, o item é muito bom, velho. Ele só é mais difícil de mirar, porque ele não inclina, né, que nem os outros itens. Mas tudo bem. Bom, vambora. A sala do chefe já tá aqui. A gente vai passar do primeiro livro do calabouço. É o Rupa! Beleza, vambora. Ai, ai, ai. Jesus, tá me seguindo. Ok, esse negócio tá vazando, pelo que eu entendi. Ok, e ele cospe outros. Cara, é muito difícil identificar os pokémons também que você tá enfrentando, tá ligado? Mas vocês vão ver. Quando vocês... Ai, o Zomão tá explodindo, ok. Cara, é mais fácil ficar driblando a bola do que destruir ela, né? Eita, tá... Não está nada fácil. Pior que eu nem lembro que boss é esse, mano. Ah, não! Sai, pelota! Tá, isso disputa bastante as coisas. Beleza, mas deu certo. Conseguimos, pegamos, aumentamos nosso HP, beleza. Não achamos nenhum segredinho. Então, a gente só vai embora. Mesmo isso aí, seja o que esperar pela fé. Mano, eu adoro o Bind of Isaac. Sério. E agora que eu vi essas funções dos mods, deixou ele ainda mais legal, mano. É muito fácil instalar e desinstalar os mods também, tá? Então, não tem medo de instalar. Se for pelo Workshop de Shin, né? Então, é engraçado que aqui, como eu já desci pra caverna, né? Primeiro calabrota aí. Os caras simplesmente cagaram pra isso. Eu não faço ideia de que bicho é esse. Tá. Puxa, pior que eu deveria reconhecer pelo barulho, mano. Mas eu não consigo lembrar, velho. Mas tudo bem. A gente tá bem forte. Aquela bateria recupera o meu item do espaço. O meu item do item do espaço. A gente vai continuar aqui. Beleza, eu matei ele logo. Dá pra apagar esse fogo? Não, dá pra apagar o fogo. Deixa eu quebrar esse cocô. Beleza. Valeu demais. Abrimos. Tem um baú dentro do baú. Estou sem chave, né? Beleza. Vamos continuar avançando, então. Olha o bichão. Nossa, é o emboar lá. Ele é muito difícil de matar, mano. Eu não sei. Intimida mais do que a versão normal dele, gordão. Estou um pouco machucado, mas eu sei que eu deixei um coração aqui pra trás. Então a gente vai voltar, pegar ele. Lançar aqui pela direita e ver que a gente consegue liberar. Ah, eu já sei quem é você. Você é aquele que se esconde. Eu só posso tirar. Enquanto você tá pra cima. Ok. Beleza, mano. Peguei. Por que aquela hora eu não consegui pegar aquelas moedas? Ou será que eu peguei e não percebi? Eu não sei. Eu buguei. Vambora. Foda-se. Lançar, vai. Eu tô pra trazer esse mod pra vocês faz muito tempo, mano. Mas eu enrolei, velho. Eu vou aumentar a rotatividade de jogos aqui do canal também. É um dos planos aí pra essas próximas semanas. Ai. Eu acho que vai ter mais Isaac, tá? Mas se você quer mais Isaac, é muito importante que você apoie. Eu sempre peço. Então não custa falar de novo. Não esquece de compartilhar o vídeo. Me ajuda pra caramba. E assim a gente traz sempre joguinhos diferentes pra vocês. Beleza. Peguei uma chave. Tem uma sarinha de coroa aqui. Normalmente elas são boas. Então eu vou abrir ela. Beleza. Aumentei o dano. É isso mesmo. Opa. Nice. Nice. Tamo nice. Tamo nice. Beleza. Vamos seguir avançando. Que abrir umas duas portinhas. Ali é que vai ter um salão grande. Salão grande é sempre treta embaçada. Olha os bichinhos que estão na cabeça. Como eles ficam. Eu esqueci o nome de todos os pokémons. Se eu não estiver ainda olhando pro original. Fica mais disso ainda. Ok. Preparamos a vida. Tem boss aqui pra baixo. E lá pra cima tem chalinha com chave. A gente não vai abrir. Eu tô com o dano aumentado. Dá pra enfrentar, mano. Vamos descer mais um fio. Olha o Grimer. Maneiro, maneiro. Caraca. Eu vou pular o solta a bomba. Aí beleza. Aí corre. Nice. Nice and easy, bro. Moça. Eu nem sei que item foi esse que eu peguei. Mas eu peguei o item que me deixou Ultimate Great Supreme. Eu tô com 14 moedas. Mano, se eu juntasse 20 moedas ia ser lindo, hein, velho. Eu acho que eu libero uma conquista mais tinta, se não me engano. Ou um personagem. Eu libero um personagem, eu acho. Ou é 50 moedas. Não lembro. Olha o musiquinho. Nossa, eu tô full amaldiçoado, né? Olha o TM. Aí vamos lá. Aperta. Não é aqui. Não. Botão errado. É o quê, né? Alguém está errado. Alguém está errado. Alguém está errado. Putão, eu usei o item sem saber o que ele fazer. Que merda. Ai, ai, ai. Não. Beleza. Temos chavinha. Ai, ai. Mas você apanha muito sem saber o que está acontecendo, né? Isso aqui, pelo barulho, parece... Ah, são as músicas gordas isso aqui, né? Beleza. Nice. Outra chave. Estamos um pouco sem vida, mas dá para avançar. A música até bugou, vocês viram? Boa. Ah, eu não fiz isso, mano. Também tem uma vida ali, velho. Ai, que merda. Mas tudo bem. Olha, tem uma bomba ali, isso é importante. Moeda no cocô. Bora, vambora. Deu bom, deu bom, deu bom. A gente vai direto pro boss. Vamos ver se a gente passa de mais um nível. Defrayal. Ok, temos um boss normal agora. Tá. Ele não aguenta muito, eu tô dando muito dano, velho. Ele tem pouca resistência. Ah, ele vai caber, lá tem. Eu acho que eu não confrentei esse cara aqui no jogo, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, agora ele vai soltar um raio, eu vou ficar aqui esperando. Gente, eu tô muito, eu tô muito morto, velho. Gente, eu não sei o que nada faz. Não! Ih, tem errado. Caraca, fui presenteado agora, hein, mano. Meu Deus. Tamo com duas aranhas pra ajudar a gente. Pô, tamo bem. Tamo bem na bagaça. Vamos ver qual que vai ser o próximo nível do joguinho. Foco, vai. Cavernas inundadas. É muito bom, né, velho. Podia ter colocado um caterpino nesse bichinho verde, né? Ser maneiro. Chave, tem sala grande ali em cima. Nunca é minhas favoritas, mas... Ai, ai, ai. Tá, isso aqui é... Ok. O bone dele é o cara que cospe os ossinhos. Bem, bem pensado, né? Afinal de contas, é isso mesmo que o bicho faz. Ô, caceta. Ah, mano, eu tô apoiando muito, velho. Nossa, que raiva. Tô travando. Beleza, abrir a porta, não dropar o item. Então, vambora. Tô muito machucado, mano. Eu tô com 4,6,6,6. Esse aqui é o cospe as moscas. Ó, o bidruzinho. Muito bicho, muito bicho, muito bicho, muito bicho. Muito bicho, muito bicho, muito bicho. Muito bicho, muito bicho. Beleza, nada além do cocô. A gente vai embora. Temos aí 3 chaves e nenhuma porta pra abrir. Bem legal. Ah, porta de sacrifício eu não vou fazer porque eu tô com pouca vida. Só se eu tivesse vida sobrando, eu faria. Não, não vou fazer, não. Olha os cocôzinhos, olha os cocôzinhos que viram. Opa. Eu ia mergulhar, por isso que eu saí de perto. O cocôzão vem com tudo, mas beleza. Morreu todo mundo. Cara, eu tô muito forte, velho. Mais uma moeda, mais uma salinha de sacrifício. Eu não vou entrar. Ou é modo, eu não sei. Eu não vou entrar ali não. Ah, ok. Isso é um problema dos graves. Ah, beleza. Ah, roda das... Ah. Ah, tem moeda, sabe? Vamos arriscar. Se eu for morrer sozinho, ok. Tá, eu não sei o que esse negócio faz, então eu vou só ir embora. Eu não lembro se isso é o Will of Fortune não, mas então tá bom, né? Já que o jogo colocou aquilo ali. Tava virando uma portinha dourada. Ai, 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 ai. Beleza, relamo. Eu tenho chave, abri. Opa. Desculpa. Teleporte. Cara, o teleporte é aquele que me leva para uma sala aleatória? Eu não lembro. Deixa eu ver. Ele volta em uma sala, pelo jeito é isso. Cafoda. Atletinhozinho, azarboxzinho, mata o bicho filitão. Boa. Vamos para a esquerda. Lembrei. Tá, isso aqui é só dar um botão. Calma, agora vai. Ai, cacete. Eu já te empolguei demais. Ai, tem que dar menos. Boa. Vai tudo para o brejo. Pegar uma chavinha. Desculpem pelos barulhos das notificações. Tranquilo, mano. Tranquilo, mano. Mapa de cocô é sempre ig, né? E o boss já está na próxima sala. A gente vai enfrentar ele. Vamos ver o que vai acontecer. É o Gerd. O Gerd eu sei enfrentar. E ele toma bastante de granada. Saiu. Beleza. Quando ele sai lá de cima, ele vem cuspir, né? Esse negócio de cuspir, moço. Que eu preciso acabar com isso aí rapidão. A B-Drewzinha ali. Ai, cacete. Estou levando muito dano, velho. Estou lento. Eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu não estou sabendo os reflexos dele, mano. Eu não estou conseguindo ver o movimento dele. Beleza, deu bom. Curado aqui, Zinho. Pô, está mais rápido. Ô, louco. Olha isso, mano. Eu estou com uma metaladora de tiros laser, brother. Você está de brincadeira comigo. Os pesadelos são muito bons, né, mano? Imagina o Ash sonhando. Quando ele chega para a Mitch, alguém vai abaixar a calça dele. Bom, estamos em um penúltimo calabouço. Os coisos estão muito bem. Tá, eu tenho que acabar com os outros dois e deixar ele de lado. Caralho, abra, abra. Abra é agressivaço, mano. Não sei o que eu peguei ali. Flat Warming, foi isso? É aqui. Ah, beleza. Infested. Boa. Mano, por enquanto a gente está muito bem, velho. Está muito tranquilo, mano. Eu estou dando muito dano. Ai, que susto. Portal, destruímos. Ah, que vacilo, velho. Vou tomar um dano de vacilo ali. Ah, muito líder, falei. Pocosão. Vamos só liberar aqui para ele. Ele vai tentar sair. Não vai conseguir. A gente mata ele ali antes dele sair. Beleza. Mano, está dando tudo estranhamente certo, velho. Estranhamente certo. Ai, 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 ai. Eu não sei o que é. Eu não sei que bicho é esse. Boa, garota. Mandei bem nessa, hein, mano. Ah, eu tomei dois danos desse Storm, velho. Putz, e aí? Arrisco ou não arrisco? Se for um boss daqueles que tem ataques que não dá para desviar, ferrou, né? Eu não posso arriscar. Tá, peraí. Não entendi o que eu vou ter que fazer aqui. Espera. Descer, a gente vai. Para aqui. Pô, ainda bem que eu arriscei, mano. Sarinha dourada pode ser a salvação da run, né? Hora da fortuna. Vamos ver. Vou ter um item bom, mano. Uma cura, velho. Um coração, mano. Só isso que eu quero. Beleza. Vou até parar de arriscar minhas moedas. Ah, eu não fiz isso, mano. Esqueci dessa bagaça. Meu Deus. Tá, ali tem sala secreta. Que beleza. Fala, garota. Foi algum item que eu peguei que me dá para ver todo o mapa. Eu não lembrava que eu peguei. Eu não sabia que era esse item que eu peguei, tá ligado? Ó, ali para apertar M. Não, não é M, não. É M muta. É Tab? É Tab. Tá, eu não sei exatamente o que eu vou achar. Mas por enquanto eu acho que tá bom. Vambora, vai. Bom, é dois corações, moleque. E quatro bombas, mano. Uh, teu adversário é foda. Queimei todas as bombas mesmo. Porque é o único direito que eu consegui eliminar esse cara. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Vamos lá, aranha, aranha, aranha. Beleza, HP up. Recuperei tudo. Vamos aí, próximo nível, mano. Mano, eu vou zerar o Run de Isaac no modo Pokémon. Que parada, que parada inesperada, né? Essa vai ser inesperada mesmo. Dropamos. Último nível, velho. Como eu dei esses bichos, mano? Nossa, como eu dei esses bichos, meu Deus. Eu não sei quanta vida eu tenho. Pudê, eu vou morrer. Nossa, eu tomei. Eu tomei. Mas foi maneiro. Foi maneiro. Eu dei pra mostrar o jogo. Se vocês terem mais, taca o dedo no like. Muito obrigado por ter agido. Um beijo e tchau.